Tô bebendo pra esquecer teu andeus Foi um tiro no peito que você me deu Tô de coração ferido, machucado Tô perdido, eu tô largado Sem saber o que fazer Senhor botequeiro Traz mais uma dose que hoje eu vou beber Estou vivendo por viver Nessa triste solidão Senhor botequeiro Eu tô no beco sem saída O que vou fazer da minha vida Com ela no meu coração Ela é comigo, bebê Tô bebendo pra esquecer teu andeus Foi um tiro no peito que você me deu Tô de coração ferido, machucado Tô perdido, eu tô largado Sem saber o que fazer Senhor botequeiro Traz mais uma dose que hoje eu vou beber Estou vivendo por viver Nessa triste solidão Senhor botequeiro Eu tô no beco sem saída Eu tô no beco sem saída O que vou fazer da minha vida Com ela no meu coração Senhor botequeiro Traz mais uma dose que hoje eu vou beber Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Nessa triste solidão Senhor botequeiro Eu tô no beco sem saída O que vou fazer da minha vida Estou vivendo por viver Com ela no meu coração Oh, 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 oh Obrigado.